Era noite despedida, como a serra de reflexão Deu-se aos doze em alimento pelas Suas próprias mãos Deu-se aos doze em alimento pelas Suas próprias mãos A palavra dos Teus vivos transformou o rio em pão No Seu sangue, no Seu corpo, para a nossa salvação O milagre nós não vemos, basta fé no coração O milagre nós não vemos, basta fé no coração Tão sublime sacramento, adoremos este altar Pois o Antigo Testamento deu amor no Seu lugar Tenha fé por suplemento, os sentidos completar Venha fé por suplemento, os sentidos completar Ao eterno Pai também Amém E a Jesus o Salvador Amém Ao Espírito exaltemos Amém Amém Amém